Estamos na videoaula 27, exercício 24, Abraçadeira, On Shape. Aqui está a nossa abraçadeira e suas medidas em 2D. Vamos aqui em On Shape, vamos em Peças, Create Documento. Abraçadeira 1, que eu já tenho uma criada aqui, Create. Estamos no ambiente de modelamento 3D. Vamos aqui em New Sketch, selecione o plano frontal. Vamos girar aqui no cubo. Um círculo, digite C. Letra C. No mesmo centro, outro círculo. Dimension. 120 por 100. Line. Vou fazer uma linha daqui, aqui. E outra linha, aqui. Trim, ou digite M. É só segurar o botão esquerdo do mouse e pressionado, ele vira uma fenda. Essa medida, desta linha para cá, 3 milímetros. É muito bacana que ele aceita pegar aqui a cota da linha do plano. Uma linha. Novamente, do plano para cá. Eu quero 60 graus. Esta linha, selecione aqui, selecione aqui Construction e selecione na tela. Primeiro, vamos dar uma medida. 72.5. Digite C. Um círculo. C novamente. Outro círculo. 25. E este furo aqui é 12. Vamos aqui em Offset ou Paralelo. A setinha está para baixo. 12.5. Dê um Enter. Novamente, vamos em Offset. Está ativado, está azul. É só puxar com o botão esquerdo e pressionado. Novamente. Puxa aqui. Selecione em cima da cota, 12.5 entra. E dê um ESC. Vamos recortar. Vamos recortar. Vamos aqui em Tangente. Eu vou tangenciar este arco aqui. Agora sim, travamos. Finish Sketch. Vamos girar. Isométrico. Extrusão. Selecione aqui e aqui. Simétrico. 40 milímetros. Ok. Vamos girar. Create Sketch. Nesta face. Vamos girar. Vamos fazer um círculo. Pegando o alinhamento aqui. De 40. Esta medida. Deste ponto central até aqui. 80. Vamos fazer uma linha. L. Vou pegar este midpoint até aqui. Dão um ESC. Digite L novamente. Deste midpoint até aqui. ESC. L. Vamos recortar um círculo. Um círculo. Aqui. De 12 também. Encerrar esboço. Isométrico. Extrusão. Estrusão. Selecione aqui e aqui. Inverter. Sete. E dê OK. Botão direito. Vamos editar aqui. Isométrico novamente. Vamos em fillet ou arredondamento. Selecione aqui. Vou colocar sete milímetros. Dê um ENTER. Novamente. Aqui. Vamos digitar 14. OK. Vamos agora. Eu vou girar um pouquinho aqui. Sketch. Selecione este plano. Frontal. Vamos em line. Uma linha aqui. Dê um ESC. L. Outra linha. Dê um ESC. Um círculo. Estender. M. Agora sim. Selecione aqui. Selecione a outra linha. Para ir estender. M. Segure aqui. O botão esquerdo pressionado. Desta linha para cá. 15 graus. Daqui para cá. 45 graus. Um raio de 95. finish. Finish. Isométrico. Selecione aqui. Simétrico. 20 milímetros. E de ENTER. Remove. Move. Ok. Novamente. Arredondamento. Digite 7. OK. Já está sete. Eu esqueci daqui. OK. Vamos agora novamente. Arredondamento. Agora digite 2. Muito bacana. Ele pega todas as arestas. Também aqui. OK. Agora vamos fazer um espelhamento. Vamos aqui em espelhamento. Mirror. Selecione o modelo. Mirror plane. Selecione este plano. E aceitar. Desativar os planos. Parte 1. Botão direito. Editar aparência. Vamos colocar essa aparência aqui. E aqui está. O nosso modelo pronto. A nossa abraçadeira. Muito obrigado. A todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Mais uma vez. Muito obrigado. A todas as pessoas. De todo o Brasil. E de todos os países. Que estão me acompanhando. Quem gostou dessa videoaula. Deixe seu like. Para me ajudar. E também ajudar outras pessoas. Mais uma vez. Muito obrigado a todos. Se quiser. Pode acrescentar aqui. Um raio aqui. Exemplo. Vamos colocar um. Ele já pegou todo. Aqui também. Muito bacana. Ele pega todas as arestas. Muito obrigado a todos novamente. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no software Onshape. Mais um software para treinarmos. Para quem gosta de impressão 3D. Ou modelamento 3D. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula. O que é isso?